A Rússia use armas químicas. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova o pedido de cassação do mandato de deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. O processo agora vai a plenário. A Assembleia de Minas Gerais derrubou o veto do governador Romeu Zema ao reajuste salarial para servidores da segurança, saúde e educação. Você vai ficar agora com o programa Capital e Mercado. Hoje, o jornalista Marcelo D'Angelo conversa com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A CIDADE NO BRASIL Hoje, comigo, o presidente do maior banco do Hemisfério Sul, a Caixa, Pedro Guimarães. Seja muito bem-vindo aqui ao Capital e Mercado. É um prazer revê-lo por aqui. O banco já completando aí um ciclo muito importante, desde que você assumiu a presidência no dia 3 de janeiro de 2019. Eu gostaria de ouvir um balanço do que aconteceu até aqui e uma arrancada agora muito especial no segmento de agro. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Realmente, é sempre um prazer ter esse espaço para que a gente possa conversar. E o que aconteceu nesses 3 anos e 4 meses? Nós conseguimos mudar totalmente a direção do banco, passando a ser um banco meritocrático, ou seja, fazendo mudanças relevantes na gestão, dos 50 principais gestores, nós trocamos 49, isso rapidamente, isso gerou uma mudança profunda no banco e em outras questões relevantes, impactantes, como, por exemplo, acabar com patrocínio não só de clubes de futebol, alguns, como de camarote de carnaval em cima de agência, da Caixa Econômica Federal, ou de museus. Nós tínhamos em agências ali em Salvador, de um museu do Caixa Cultural em Recife, bem em frente ao Marco Zero. Ou seja, isso é a demonstração clara de que antes o banco não olhava, não focava naqueles clientes que mais precisam. Então, nós mudamos essa direção, reduzimos as taxas de juros, exemplos claros, se cobrava no cheque especial 14% ao mês, ou seja, se cobrava de quem não tinha 14% ao mês. Eu não conheço nenhuma atividade econômica que rende 14% ao mês. Outro exemplo, das santas casas, se cobrava mais de 30% ao ano, com basicamente zero de risco de inadimplência, porque se tem o recebível do SUS. Então, a gente baixou em 70% essa taxa. Isso demonstra o quê? Foco em quem realmente precisa. Mudamos a questão, saiu das grandes empresas o foco para as micro e pequenas, ampliamos a nossa força no imobiliário, crescemos no agro. Então, basicamente, se mudou a maior parte das coisas e o resultado foi lucro recorde, maior base de capital da história do banco. O banco saiu das páginas policiais e hoje está nas páginas da economia e nas páginas sociais. Fez o maior programa de transferência de renda da história do Brasil com auxílio emergencial. E agora estamos, há duas semanas, fazendo microcrédito com 600 mil pessoas, onde 85% são negativadas. Nunca antes na história do Brasil houve um programa de crédito para pessoas negativadas. Então, são exemplos de como a Caixa era e de como a Caixa era. Bom, eram atividades que tinham baixo nível de compliance, segmentos que estavam muito fora do foco do banco, como você está mencionando. Isso muda o resultado do banco? Você já mencionou o lucro recorde que houve este ano aqui. Isso está permitindo o banco entrar em outros segmentos, como, por exemplo, o agro? Isso. Antes de nós entrarmos, a Caixa, uma holding de investimento da Caixa, que nós terminamos em 2021, chamada Caixa Par, o FGTS, o Fundo dos Trabalhadores, 89 milhões de trabalhadores no Brasil, tem suas poupanças nesse FGTS, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e no Fundo de Investimento do FGTS, o FIFGTS. Esses quatro balanços tinham ressalva. A gente está com o pessoal que entende um pouco mais de finanças, então, de qualquer maneira, eu explico, porque é um linguajar um pouco diferente. Então, os balanços são auditados por firmas independentes, privadas e, na maioria das vezes, internacionais. No caso do FIFGTS, fazia 10 anos que os balanços estavam com ressalva, nos demais, ao redor de 4 ou 5 anos. E por que havia ressalva? Porque a Polícia Federal ia na Caixa para prender alguém com delação premiada, um vice-presidente da Caixa, ex-vice-presidente, achou 50 milhões de reais em notas na casa da mãe dele. Então, estas questões eram a Caixa antes dessa gestão. Com várias investigações do Ministério Público, como consequência destas investigações do Ministério Público, havia uma insegurança se os dados do balanço eram corretos. O que a gente chegou e fez? Não havia, antes da nossa gestão, provisão para vários créditos com empresas que tinham seus executivos presos na Lava Jato. E que, claramente, para o mercado, essas empresas iriam pedir recuperação judicial. Como pediram. Quando eu entrei, ainda para assinar o balanço de 31 de dezembro de 2018, de novo, o pessoal sabe, no quarto trimestre de 2018, que eu não tinha nada a ver com a gestão, quem teve que assinar o balanço do quarto trimestre de 2018 fui eu. Qual é a consequência? Só provisionando tudo. Senão, eu não vou assinar. Ficamos três meses discutindo, houve provisionamento de bilhões de reais. Quatro bilhões foram provisionados. Muitos bilhões, mais de cinco, seis bilhões. E acertamos todas. Porque, alguns meses depois, todas, sem exceção, entraram em recuperação judicial e houve perda para a Caixa Econômica Federal. Por quê? Se emprestou há dez anos atrás, por exemplo, para empresas que não pagaram. Nem a Caixa, nem nenhum outro banco. Entraram em recuperação judicial, pagaram parcialmente. Então, eu não acredito que um banco estatal tem que emprestar para a empresa grande. Porque emprestam juros muito baixos e, quando tem perda, são perdas bilionárias. Um exemplo. Quando a gente entrou, três empresas deviam a Caixa, entre dívida e equity, 50 bilhões de reais. E uma não pagou. Este mesmo dinheiro está emprestado hoje para mais de 500 mil empresas. Mais de 500 mil micro e pequenas empresas por todo o Brasil, não é só a empresa do Rio, São Paulo ou de um outro estado, tem o mesmo volume de empréstimo que três. Isso, na minha opinião, na nossa opinião dos gestores atuais da Caixa, é muito mais equitativo. Você gera o desenvolvimento por todos os estados do Brasil e mais cidades do Brasil e gera uma inadimplência muito menor. A nossa inadimplência hoje é muito menor, emprestando para a micro e pequena empresa, do que foi quando se emprestava para grandes empresas. É melhor que a média do mercado também? É. É porque a Caixa, 91% da carteira de crédito da Caixa, tem garantia. Então, mais um ponto, inclusive essa do microcrédito, que nós temos a garantia do FGM, um fundo de garantia que cobre até 80% da perda. Logo, é por isso que nós estamos emprestando para negativados. 85% do microcrédito que nós fazemos hoje está indo para os negativados. Esse é um aspecto muito interessante que vale a pena explorar, que é a expertise da Caixa de relacionamento com a pessoa física, com o CPF, é algo inigualável aí no mercado. E essa experiência que vocês estão querendo levar para o agro também, por exemplo, há também uma participação da Caixa muito significativa no setor de financiamento imobiliário, que é eminentemente para a pessoa física. Eu queria que você comentasse um pouco isso e o valor dessa expertise, que é o relacionamento com o consumidor final, com o cidadão, né? Exatamente. Nós estamos em 5.564 municípios do Brasil, dos 5.570. Ninguém tem, nem de perto, a presença da Caixa. pelas agências, estamos abrindo 300, então vamos para 4.500 agências, mais de 13 mil lotéricos e mais de 9 mil correspondentes exclusivos. E aí o que acontece? Chegar no agro é uma consequência, porque nós já estamos nas regiões. O nosso foco no agro será os pequenos produtores, os pronafianos, e investimento para silo, correção de solo, irrigação, ou seja, compras de materiais, equipamentos. Nós queremos fazer crédito de 10, 15 anos de duração com 2, 3 anos de carência. E por quê? Porque é assim que a gente ajuda a transformar a vida dos empresários, em especial, dos pequenos produtores. Então, a operação nossa no crédito agrícola vai seguir o mesmo racional do imobiliário. No imobiliário, nós temos 99,9% do crédito ao Casa Verde Amarela de baixa renda. Ao redor de 50% da média renda que o financiamento é com poupança até 1 milhão e meio de reais. E só 5% daqueles valores acima de 1 milhão e meio de reais. Por quê? Não precisam da Caixa. Quando nós assumimos, acredite ou não, a Caixa não era o banco da habitação. Era o quarto banco nesse financiamento de poupança. Ou seja, a Caixa estava atrás de três bancos e estava para perder a quarta posição. Por quê? Não tinha resultado suficiente, não tinha a base de capital suficiente, então havia restrições para o seu empréstimo. Quando nós assumimos, em dois meses, a gente saiu de quarto, retomamos a primeira posição e nunca a Caixa esteve tão dominante no imobiliário, tão forte, com 40% nas micro e pequenas empresas e nunca fez o microcrédito. Quero reforçar, 600 mil pessoas. Todos os bancos podem fazer essa operação. Nenhum outro banco fez. Nem banco digital, nem banco médio e nem banco grande. esta operação que começou no dia 28 de março, uma segunda-feira, só a Caixa Econômica Federal fez. Bom, você mencionou aí a questão digital. Isso foi um outro grande avanço da Caixa e especialmente durante essa pandemia. Queria que você comentasse um pouco como foi a Caixa se adaptar e se transformar também do ponto de vista digital. Foi muito intenso. eu estava, nós estávamos visitando em março, comecinho de março, os Estados Unidos e Nova Iorque porque eles estavam na discussão da abertura de capital da Caixa Seguridade lá no começo de março de 2020. E chegou antes, um mês antes nos Estados Unidos. Eu lembro a intensidade, a Bolsa caindo 10% por dia. De lá eu já liguei para cancelar o IPO porque era óbvio que não ia ter e a gente já começou a se preparar. Fui o primeiro banco a ter empregados em home office lá para o dia 10, 12, não lembro, talvez 15 de março. E ficou claro também que havia uma necessidade de realizar uma transferência de renda para a população que não tinha emprego, os informais. Nós conversamos no governo, muita conversa com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, com o ex-ministro Onix e a gente formulou um plano que foi o auxílio emergencial que foi a medida provisória foi editada no dia 2 de abril, foi sancionada pelo presidente no dia 3 de abril e no dia 6 a gente já tinha pago 6 milhões de pessoas. Em 20 dias nós pagamos 50 milhões de pessoas. Bancarizamos 38 milhões de pessoas. Chegamos a pagar 90 milhões de pessoas todos os meses. E por quê? Porque a gente pagava o auxílio emergencial, o BEM, que era a manutenção do emprego, o saque do FGTS que foi ofertado para ao redor de mais de 50 milhões de pessoas e todos os outros benefícios sociais que a Caixa paga. Agora você imagina pagar até 90 milhões de pessoas todos os meses. Nenhum banco no mundo fez isso e vamos lembrar que pelo menos 20 milhões são pessoas que não têm ou não têm um celular com uma tecnologia que permita isso ou não têm por exemplo um celular pré-pago não têm memória ou não sabem mexer no celular não sabem ler. Então é por isso que a Caixa é tão relevante porque nós conseguimos sim. Nós temos 109 milhões de pessoas no nosso Caixa tem essa operação do microcrédito está sendo feita pelo celular 600 mil pessoas já conseguiram tomar o crédito todas pelo celular mas é até o que a gente estava discutindo hoje no banco nem todos conseguem então sim algumas pessoas tem que ir às agências porque senão elas não terão então o que eu vejo para ser objetivo a Caixa tem a maior operação de longe digital mas eu não acredito em banco digital no Brasil sem a parte das agências demonstração matemática como eu falei começamos essa operação do microcrédito que é uma operação com garantia de 80% do risco de crédito e só a Caixa Econômica Federal começou a fazer já tem mais de duas semanas e todos os bancos digitais médios e os grandes podem fazer mas só a Caixa fez até agora Mas só para ter uma ideia quantos clientes digitais a Caixa tem hoje? 109 milhões tem contas 40 milhões usam regularmente nós temos mais operações do Pix pela parte digital do Caixa tem do que pelo Internet Banking normal Isso não deve ter paralelo no Ocidente talvez lá no Oriente onde as populações são muito mais numerosas algo parecido mas aqui no Ocidente a Caixa provavelmente é o maior banco nesse sentido De longe e a gente tem ido visitar para estudar mais a operação de microcrédito fomos a Bangladesh e ao Quênia já tivemos um segundo grupo que foi a Bangladesh e depois ao Quênia nós estamos firmando uma parceria estratégica com o Gramming Bank que é o banco em Bangladesh que há mais tempo faz o microcrédito e onde que eles estão querendo essa parceria? No digital o nosso digital é muito mais avançado que o deles e aonde que eles vão nos ajudar? Com essa expertise de 50 anos então tem uma ajuda mútua mas eu posso te dizer que mesmo nesses países existem sim a gente vai viajar agora daqui a alguns dias para o México e para o Peru que também tem operações desenvolvidas e o maior banco de microcrédito da América Latina é um mexicano chamado Compartamos e depois em maio para a Indonésia e para a Índia e a Índia tem os bancos de microcrédito mais digitais do mundo mas de novo o digital não é suficiente essa parcela da população ao redor de 20 milhões precisam de um contato olho no olho Bom, eu me lembro lá no começo lá em 2019 quando a gente participou foi ao canal livre lá da Band e a gente falava muito sobre a privatização de algumas das operações da Caixa o que foi possível avançar? Porque aqui no Brasil é mais fácil o governo comprar qualquer empresa do que vender uma que seja a menor possível é bastante difícil a privatização andar aqui no Brasil o que foi possível fazer? Excelente ponto nós fechamos a Caixa Par que era uma holding de investimento criada a partir de uma lei e que tinha vários investimentos que deram errado basicamente todos os investimentos que a Caixa Par fez deram errado um estudo de casos nenhum nesse governo e o que nós fizemos foi em dezembro fechamos a Caixa Par e revertemos um prejuízo bilionário quando nós assumimos a participação no Banco Pan estava gerando um prejuízo potencial de 3 bilhões de reais para a Caixa se fosse marcada o preço era mais ou menos 1,80 reais o que nós fizemos melhoramos toda a relação da Caixa com a operação do Banco Pan teve uma série de melhoras a ação subiu muito vendemos ela em 3 tranches ou seja mais ou menos metade da participação preferencial das PNs a outra metade das PNs e depois as ordinárias nisso nós ganhamos no total 5 bilhões de reais ou seja uma participação que dava prejuízo gerou 5 bilhões de ganho bruto antes de imposto então esse foi um exemplo de coisas que nós fizemos acertadas outra Petrobras 10% do patrimônio líquido da Caixa Econômica Federal acredite ou não estavam alocados em ação da Petrobras que lá atrás ao invés de se capitalizar o banco quando ele perdia dinheiro quando fazia empréstimos etc que não pagava ao invés de colocar dinheiro colocavam ações de uma empresa estatal de petróleo não existe isso com a volatilidade dos preços e nós conseguimos vender num momento muito bom logo depois que a gente vendeu uns 3 ou 4 meses a ação chegou a cair 60% então nós vendemos 114 bilhões de reais entre investimentos diretos operações geridas por fundos nossos e clientes que pediram a Caixa para participar de operações deles de abertura de capital e follow on então foi uma transformação uma revolução e basicamente todos os investimentos que nós vendemos foi com resultado positivo e basicamente nenhum deles tinha resultado positivo antes dessa gestão então eu também me orgulho muito de em grupo nós termos feito isso então desinvestimento ou privatização a gente terminou a Caixa Par que era uma estatal e a gente vendeu 100% das ações do Banco Pan que a gente tinha além disso vendemos Petrobras vendemos assim resolvemos problemas com 3 empresas dentro da Caixa Par todas com resultado positivo revertendo provisionamentos e isso foi muito importante a gente está falando de transformação de revolução mencionou uma série de visitas no exterior de possibilidades de parceria quando vocês olham para o futuro da Caixa o que vocês enxergam para o futuro da Caixa primeiro a meritocracia tem sempre que continuar porque o banco que eu assumi quando eu cheguei era um banco que tinha 4 ressalvas no balanço e nenhuma empresa do tamanho da Caixa ficou com ressalva em balanço 10 anos então primeiro ponto governança o dia que não tiver governança mais como a de hoje de meritocracia aí eu te falo eu sou matemático um dado simples é o que a gente chama na matemática de conjunto de medida zero ou seja impossível em 85 quase 90 mil empregados que tinham antes mais ou menos meio a meio de homem e mulher nos 50 principais cargos abaixo do presidente não tinha nenhuma mulher isso é impossível matematicamente essa é a demonstração cabal de que não havia meritocracia hoje são 14 mulheres agora podia ser 18 30 40 a questão é o seguinte é 100% meritocrática mas a demonstração mais simples de que não havia meritocracia é que 50 eram 50 homens no dia como você falou dia 2 de janeiro de 2019 foi quando o presidente saiu até a nomeação no diário oficial e naquele dia dos 50 eram 50 homens ah mas se já teve antes quando a gente assumiu os 50 principais cargos abaixo do presidente eram de homens mais do que isso pessoas com deficiência a lei demanda que seja no mínimo 5% era um e-mail então nós chegamos com muito discurso e pouca prática não havia respeito pelas pessoas com deficiência e não havia respeito profissional com as mulheres isso é um fato além disso os balanços com ressalva além disso ao invés de emprestar para as micro e pequenas empresas emprestavam para as grandes empresas não pagavam muito fazia patrocínio de clubes de futebol de camarote de carnaval em cima de escola de samba não tinha proteção do meio ambiente ao invés de proteger o meio ambiente se fazia camarote de carnaval em escola de samba de salvador em recife então o que eu penso se a gente mantiver um bom que seja meritocrático que o foco esteja nas pequenas empresas emprestar no imobiliário para quem não tem casa verde e amarela emprestar no agrícola em especial para o pequeno produtor Pronaf emprestar para quem não tem mesmo microcrédito nada disso era feito antes com exceção do casa verde e amarela mas não nessa proporção então a gente mudou e um exemplo FUNCEF fundo de pensão dos empregados da caixa todo mundo conhece alguém hoje eles têm que descontar 30% desde uns 5 6 anos atrás dos benefícios deles por quê? por causa desses péssimos investimentos realizados há 10 15 anos atrás hoje e durante muitos anos os aposentados da caixa terão 30% a menos de salário então não é eu estou falando é conversar com 100 mil pessoas que perdem 30% do seu benefício porque foram feitos péssimos investimentos então objetivamente o que eu espero da caixa que a gente continue focado no agro que nunca esteve focado no agro na história da caixa que continue focado nas micro e pequenas empresas que nunca esteve focado nas micro e pequenas empresas na história da caixa que tenha o foco no microcrédito que nunca houve o foco no microcrédito na história da caixa e que continue no imobiliário que já teve tinha mas quando nós assumimos era o quarto lugar para isso não pode patrocinar clube de futebol não pode patrocinar carnaval camarote em cima de agência as pessoas tem que ter as mesmas sâncias sejam homens ou mulheres as pessoas com deficiência tem que ter o seu respeito que não eram respeitadas antes ou seja o banco como está sendo gerido hoje e não o banco que eu assumi bom Pedro a gente já está chegando ao final mas eu gostaria só de registrar um portfólio com esses resultados e a articulação que você tem leva sempre a pergunta se o Pedro iria ser candidato ou não já passou a janela aí eleitoral o Pedro não será candidato pelo menos não agora mas tem a expectativa de um futuro quando a gente começou a viajar pelo Brasil em janeiro de 2019 e já foram 136 finais de semana indo para Roraima Amapá Rondônia Acre as pessoas não entendiam muito há uns 6 meses 8 meses falaram poxa você está viajando porque você quer ser político eu falei não a gente começou em 2019 2020 você começou a perguntar isso quando eu já tinha 100 finais de semana viajando pelo Brasil e não é para o Rio nem Belo Horizonte nem Brasília é Pacaraima Roraima é Brasileia no Acre na fronteira com a Bolívia Tabatinga no meio da floresta Amazônia na fronteira com a Colômbia e com o Peru é diferente então assim o desafio da Caixa é transformacional e é extremamente importante como nós falamos quando eu assumi o governo Bolsonaro primeiro dia do governo Bolsonaro a Caixa era um banco refém de práticas que eu não considero corretas hoje nós fizemos o auxílio emergencial começamos o microcrédito saímos das páginas policiais e eu estou aqui conversando com você muito feliz nas páginas da economia ou nas páginas sociais nós eu tive um grande uma grande felicidade semana passada de ser convidado pelo Ministério Público Federal no passado quando se falava de Ministério Público Federal na Caixa ferrou não foi para fazer abertura do Congresso do Ministério Público Federal no Brasil olha que mudança ao invés de ir na Caixa para prender alguém eles pediram para a gente falar sobre a nossa experiência então isso eu acho que resume muito bem a Caixa hoje é o banco de todos os brasileiros e eu que sempre falei isso mas muita gente não acreditava não sou candidato por quê? porque toda a minha história ela tem como parte principal querer ajudar a população brasileira e eu não vejo nenhum lugar que eu poderia estar que eu consiga ajudar mais a população brasileira do que na Caixa Econômica Federal Pedro muito obrigado pela presença aqui no Capital e Mercado eu quero deixar as portas abertas a gente voltar a conversar no futuro aqui muito obrigado muito obrigado grande prazer quero agradecer também a sua companhia acompanhando Capital e Mercado e lembrar que você pode rever este e outros programas nas nossas redes sociais ou ouvir a versão em podcast no seu agregador favorito nós temos um encontro marcado até a próxima semana até lá hotel pra você tem que ser um resort pra família toda ou uma pousada romântica e afastada só pra casais aqui na 123 Milhas querer é poder nós temos mais de 200 mil opções de hotéis pra todos os gostos e necessidades no Brasil e no mundo vai sempre ter um que é a sua cara e o melhor do tamanho do seu bolso nossa viagem é fazer de tudo pra sua acontecer deu a louca no gerente aqui na jaca na móveis e eu aproveitei e baixei o preço de tudo quer ver só poltrona reclinável da mamãe por 12 de 99 sofá retrato e reclinável a partir de 12 de 199 só começa a pagar daqui a 90 dias 11 9 32 39 49 22 o presidente da câmara volta a falar sobre o projeto de lei de fake news defende que não é possível ficar sem legislação clara sobre o assunto o plenário do senado aprova um substitutivo ao projeto de lei que modifica regras sobre a alienação parental o vereador Chico Alencar do PSOL ex-deputado federal foi sorteado relator do processo contra Gabriel Monteiro do conselho de ética da câmara dos vereadores do Rio a polícia de Nova Iorque atualiza informações sobre os ataques no metrô tiroteio deixou pelo menos 29 pessoas feridas